E aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu perfil pessoal. Tanto no Instagram, você que me acompanha no Facebook, no Instagram, eu tô aqui pra gente discutir sobre algumas coisas que a gente tem visto aí na internet. Tão me deixando realmente muito preocupado com a nossa sociedade hoje em dia e de verdade me deixando muito cansado com rede social. Qual é a diferença entre falar sobre e a diferença entre falar de? Falar sobre é quando eu falo sobre alguma coisa de fora. Aquilo de fora, quando eu falo de fora, de uma outra perspectiva, de uma panorâmica de fora. Onde eu estou de fora e falo de uma coisa que eu observo. E quando eu falo de, eu falo de uma coisa na qual eu estou dentro. Eu falo de dentro pra fora. Eu tenho visto muitas pessoas hoje usar o exemplo de uma mulher que cometeu um assassinato, que mandou matar o marido. E as pessoas se posicionando de uma forma muito radical e englobando todo o meio cristão, seja ele protestante, seja ele evangélico, do movimento agora dos últimos dias também, de uma situação muito polêmica, que foi a historinha da menininha de 10 anos. Vamos falar sobre homofobia. Eu sou heterossexual, eu não sou homossexual. E eu nunca estive dentro de um homossexual pra saber como ele se sente quando ele passa por uma situação homofóbica. Preconceito racial. Eu não tenho como falar de racismo porque eu nunca vivi o racismo. Então eu posso falar sobre racismo e não de racismo. Eu posso falar sobre homofobia, mas não de homofobia. Por exemplo, eu posso falar de fome? Não, eu nunca passei fome. Ah, bom. Mas eu sinto fome. Não, você não sente fome. Você sente vontade de comer. Fome é ausência de comida. É quando não tem nada pra se comer. Então isso é fome. A ausência de comida é um desejo alimentar. Eu estou com fome. Eu passei o dia sem comer nada, então eu estou com fome. Você fala sobre fome. Você não pode falar de fome. Porque você nunca ficou sem nada. Zero. Isso é falar de. Quando eu falo de dentro e quando eu falo de fora, eu falo sobre. Então você não pode usar um termo isolado da internet, que aconteceu, no qual você não estava dentro, e se posicionar como se aquilo fosse a sua verdade. Porque não é você que está passando por aquela situação. Não é problema seu. Então você não pode usar o fato isolado de uma pessoa. Fulano de tal era eleitor do fulano tal. Ah, fulano de tal era flamenguista. O time, o político, a entidade religiosa, a família, não responde pelo ato individual de uma pessoa. E você também não pode generalizar o ato desse um ser humano com todos os outros. Você está englobando todo mundo. Quando você fala que o crente, que o católico, que o ateu, que o umbanda, que o espírita... Generalizando de uma maneira global todo mundo. Então o fato de um cara ser eleitor do Lula não quer dizer que ele é mau caráter. Quer dizer que ele confiou no Lula. Um cara ser eleitor do Bolsonaro não quer dizer que ele é mau caráter porque ele é eleitor do Bolsonaro. Ele tem a oportunidade e a opção de escolher o que ele quiser fazer. E você pode sim seguir a sua vida sem opinar. Simplesmente não concordando, você pode não concordar e pode não concordar. Você não tem o direito de julgar, nem de condenar, nem de criticar, nem de apontar, porque não é problema seu. E nem deu. Cada um é um e todas essas pessoas são individuais. Cada um de nós somos uma pessoa. E todos nós não podemos ser juntados à falha de um. Então seja generoso, consigo. Ah, Ramon, eu não consigo ver dessa maneira, porque eu acho que a minha opinião é importante. Então usa o seu poder de julgamento com as suas atitudes. E seja tão viril, seja tão juiz, seja tão apontador, seja tão crítico com você, como você é com as pessoas. Todas as vezes que você identifica defeitos e qualidade nas pessoas, são os seus defeitos e são as suas qualidades que você não reconhece em si mesmo. Ah, Ramon, mas você está falando que o seu vejo que o cara é mau caráter, eu sou mau caráter ou não sou mau caráter? E como é que você consegue identificar nas pessoas o mau caráter sem as suas referências? Então muito cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo pode ser, na verdade, o reflexo de você mesmo espelhado no próximo. Todas as vezes que for olhar para o próximo e ver algo que te desagrada, olha para você, corrija em você aquilo que você vê no próximo que desagrada a você. Pode ser dessa maneira que a gente vai começar a melhorar o meio que a gente vê. E é isso aí, um beijo grande para você, obrigado por curtir os meus vídeos, comenta aí o que você acha, se você concorda, se você discorda, mas enfim, é a minha opinião e a sua opinião pouco importa, porque essa é a minha opinião para comigo. Eu espero que eu tenha conseguido agregar para você. Então é isso aí, um beijo grande e até o próximo vídeo. Fui!